Vamos brincar um pouquinho? Jogo rapidinho. Qual é a pior coisa que já te aconteceu? Me roubaram a carteira, o dinheiro, todos os cartões de crédito. Boo! Entendi, entendi. Ah, e os meus pais também estão mortos. Eu não me lembro de nada e os meus avós acabaram sendo como pais pra mim. Uau! A questão é que meu avô queria que eu passasse uns dias no México. Até fez uma lista das coisas que ele queria que eu fizesse. Vamos te ajudar a completar a lista. Mas qual é a sua história? E agora eu me dei conta que os caminhos se constroem, né? E agora, na minha vida, eu quero construir um novo. Tomara que eu não tenha arruinado tudo isso. Isso? Isso, nossa amizade. Eu... Eu tenho que ir. Alô? Oi, vovó. Como você tá, meu avô? A Dani e eu, a gente tá meio que saindo. Eu não quero que ela me veja como um... Idiota? Doutro? Gosta dela? Eu te entendo. A Dani é linda, inteligente. Consegui o papel da peça do Manolo Caro. Eu consegui o papel! E você... Você tá no México, né? Né? Você tá aqui. Isso é importante. Tem saúde. Tem que mostrar pra ela que você é o cara. O que você fez, Beto? Eu acho. O que você fez? Vem logo, querido. Ai, dê-me quando tu vai voltar. Ai, dê-me quando tu vai voltar. Dê-me quando tu... Ei, tu... ?' Ei, tu... Ei, tu... Ei, tu... O que é isso?